Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para Helenice Guimarães. Helenice que está iniciando um projeto de pesquisa e me pediu algumas dicas. Então, eu selecionei algumas leituras para você. Algumas você já deve ter visto de outros vídeos. Mas, no geral, tenho algumas coisas novas e tenho uma série de dicas sobre o período que você se propôs a estudar. Primeiro, existe toda aquela literatura que o teu orientador te passou sobre as visitações do Santo Ofício e a questão da Inquisição. Como eu já sugeri a outras pessoas que se interessam pelo assunto, é importante que você leia o Manual do Inquisidor e o Martelo das Feiticeiras. Principalmente porque a sua questão sobre a diferença entre bruxaria e feitiçaria, provavelmente você vai encontrar a resposta aqui de uma maneira muito mais elaborada. Porque esse aqui é o manual que os padres usavam para deduzir dos comportamentos das pessoas ou se elas eram bruxas ou feiticeiras ou o que quer que fosse. De primeiro, eu diria o seguinte, que para que alguém seja uma bruxa, tem que haver com Luio, com Satã. As bruxas praticam sabás, elas vão para os bosques nas noites de sexta-feira e praticam rituais que invocam Satã e dançam com ele e voam e copulam. Então, existe no caráter da bruxa todo esse relacionamento íntimo com o diabo. É o modo como os padres e o imaginário popular caracterizam as bruxas. As bruxas teriam poderes sobrenaturais por causa desse seu conluio satânico. Elas poderiam se transformar em gatos, elas poderiam voar. Existe uma série de poderes que são atribuídos às bruxas por causa desse relacionamento satânico. Uma feiticeira, já por uma série de outros motivos, é alguém associado àquelas práticas de curanderismo e de cultura popular. É alguém que faz poções, que são usadas como remédio. É alguém que benze, que invoca. É um outro tipo de prática do sobrenatural. É diferente de ser uma bruxa. Uma feiticeira pode exercer suas práticas sem maldade. O crime dela ainda é que ela está invocando um poder que só Deus teria. Ela está chamando para si um poder que só Deus poderia oferecer. E como Deus não divide seus poderes com os mortais, certamente quem está fornecendo esse poder a ela é o demônio e ela não sabe. Então, se você ler com cuidado o martelo das feiticeiras, você vai encontrar resposta para várias dessas questões. Do ponto de vista historiográfico, além daquelas sugestões que eu já te passei, Esse aqui é História das Inquisições, Portugal, Espanha e Itália, séculos XV a XIX, do Francisco Bettencourt. Esse aqui é um grande manual e muito bem escrito, muito bem embasado, E que vai te dar bastante material para entender, não só as rotinas da Inquisição, mas quem são os seus... Quem passa pela Inquisição? Qual é o papel da Inquisição na perseguição aos judeus? Por que os judeus são perseguidos? Na verdade, os judeus não são perseguidos. Quem é perseguido são os cristãos novos. Porque em um determinado momento, quando houve a reconquista da Península Ibérica, Todos os judeus foram obrigados a se converter ao cristianismo, tanto na Espanha quanto em Portugal. Quem não se convertesse, deveria deixar seus bens para a igreja e a coroa e seria expulso da Península. Então, uma boa parte dos que são chamados cristãos novos, são muçulmanos e judeus, Que se converteram à força no momento da reconquista. E é contra esses que a Inquisição se volta, porque a Inquisição só pode processar cristãos, Ela não pode processar quem não professa a fé, quem não foi batizado. A Inquisição é uma polícia interna da igreja católica, que está lá para verificar que não existe heresia na prática do catolicismo. Então, qualquer comportamento desviante, qualquer comportamento judaizante, Ou qualquer heresia ligada ao satanismo, à bruxaria, à feitiçaria, a Inquisição vai atrás. É por isso que, na Europa, existe aquela esquema de denúncia anônima, ou da vigilância do clero. E, na América, a cada tanto tempo vinha um visitador, vinha um padre inquisidor, Que chegava para ver como é que estavam as práticas aqui, quase como um inspetor. Essas visitações do santo ofício que você vai estudar, Elas se inserem nesse momento histórico. E aí, eu tenho outras dicas para você, que eu acho que eu até já falei desses livros em algum outro vídeo, Mas que se aplicam ao seu caso. A vivência colonial é uma vivência muito específica. Então, para você entender as pessoas que estão sendo processadas, Para você entender esses sujeitos que vão aparecer nos documentos, Além de você ler o Ginsberg, e entender como é que a linguagem notarial sequestra o discurso Desses sujeitos históricos, e submete esse discurso às normas e formas da igreja, Você também tem que entender qual era o imaginário dessas pessoas, Como elas eram, quais eram as expectativas. E aí, existem algumas fontes para a história da colônia. Esse aqui, Diálogos das Grandezas do Brasil. Acho que qualquer biblioteca tem, porque é uma edição da melhoramentos, É uma edição didática. Esse aqui é um documento escrito na forma de diálogo, E ele data, pelo que se conseguiu aferir, do século XVII. Foi feito depois uma... Ele foi passado para o português mais contemporâneo, ele foi corrigido. Ele tem toda uma tradução para que a gente possa ler hoje. Mas são diálogos entre dois personagens, Esses personagens estão narrando como é a colônia do Brasil. São dois portugueses que chegaram e que se maravilharam com tudo o que existe na colônia, E estão contando dessas grandezas, dessas maravilhas. Vai te dar muito subsídio cultural, vai mostrar para você como é que esses colonos Vêm de um mundo totalmente diferente, como é que eles se estranham e se maravilham, Como é que eles reagem diante do novo mundo, Diante da exuberância da natureza e diante dos povos que eles não conheciam. Chega um momento em que esses colonos vão conviver não apenas com os indígenas, Mas com os africanos que estão sendo trazidos como escravos, E eles têm que enquadrar esses povos diferentes nas suas próprias concepções de mundo. E é aqui, nesse tipo de fonte, que você encontra subsídios para compreender essa mentalidade. Com relação à mentalidade eclesiástica, além dessas coisas específicas sobre a Inquisição, Eu tenho duas recomendações. Essa daqui é Economia Cristã dos Senhores no Governo dos Escravos, Do Jorge Bense, que era um padre jesuíta. E aqui você vai encontrar todos os discursos do padre Bense, Em que ele ensina os senhores de escravos como lidar com os escravos, Como lidar com os escravos de uma maneira cristã. Esse tipo de fonte não é para qualquer estômago, Porque traz à luz o papel terrível da igreja católica como cúmplice e fomentadora da escravidão Durante o período colonial. Mas eu vou chegar depois, porque eu quero que você leia esse tipo de fonte. Esse outro aqui é É etíope resgatado, empenhado, sustentado, corrigido, instruído e libertado. Do padre Manuel Ribeiro Rocha. Então, a ideia é que o africano teria que passar pela escravidão Para chegar ao cristianismo. A experiência da escravidão caberia ao proprietário o dever De, através da escravidão, ensinar, instruir e, posteriormente, libertar essa alma para o cristianismo. Esse é mais difícil de conseguir. O do bem se eu conseguir no estante virtual. Esse aqui é uma iniciativa das publicações, cadernos do Instituto do IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. E é uma edição em offset, já da década de 80. Eu não sei se isso aqui está esgotado, se ainda está disponível, Se você consegue na estante virtual. Eu sugiro que você peça ao seu bibliotecário Que entre em contato com o IFCH e veja se eles ainda produzem esse material. Se não estiver disponível, você me dá um toque pelo inbox E me manda o seu endereço que eu tiro uma cópia e te mando. Porque isso aqui é muito importante para entender a mentalidade dos padres E das pessoas ligadas à igreja católica que estavam aqui na colônia Mediando as relações entre senhores escravos. E por que eu quero que você lê isso aqui também, Além das outras recomendações que o teu orientador te passou E de algumas dicas que eu já dei. É muito, mas muito difícil encontrar Algum escravo que tenha sido processado pela inquisição. Porque o escravo não era considerado nada além de uma propriedade. Se o crime cometido pelo escravo em relação à prática católica, Se a heresia cometida pelo escravo tivesse cumplicidade do seu proprietário Ou fosse algo tão grande, tão aberrante que merecesse um processo, Provavelmente quem seria processado era o proprietário e não o escravo. Porque o escravo não tinha status humano naquele momento. É muito diferente a vivência colonial do século XIX e do segundo reinado, Em que os escravos postulam na justiça e têm suas redes de apoio e de solidariedade, Que já conseguiram formar um... Eu diria que os escravos do século XIX, eles já são um interlocutor social, Embora continuem escravos. Os escravos na colônia dificilmente. Você tem momentos como Palmares, em que eles se juntam e constroem uma sociedade, A parte da sociedade, mas ao mesmo tempo convivendo e comerciando. E você tem o modo como a sociedade os vê. Então, é importante que você leia esse tipo de fonte para entender esse relacionamento. Principalmente porque as práticas de feitiçaria, como se convencionou chamar, Estão muito ligadas às religiões africanas, às religiões de matriz africana. Que no momento da colônia, ainda não existiam como a gente as conhece hoje. Então, provavelmente, se os escravos praticavam algum tipo de religiosidade, Que os remetesse à África, seria considerada feitiçaria. O escravo talvez não fosse punido, Mas se um católico praticante recorresse ao escravo Para encomendar algum tipo de trabalho, de medicina, de patoá ou de simpatia, Provavelmente essa pessoa ficaria no raio de ação do visitador. Desde já, eu preciso dizer para você que Eu não tenho tanta familiaridade com a documentação das visitações quanto eu gostaria. O que eu vi lá, vai muito naquela linha que o Vain faz pesquisa, que o Luiz Motti pesquisa, Que é ligada às questões da sexualidade, muito mais que às questões da fé. Então, se você está procurando recortar um sujeito específico Ou um modo de abordagem específico, e eu já percebi que você tem uma ideia bem definida, Dá uma olhada bem dada na fonte primeiro. Porque nem sempre a fonte tem aquilo que a gente está procurando. Ou às vezes você precisa modificar o seu olhar para perceber o que a fonte apresenta. Então, basicamente é isso. Essas são as indicações que eu tenho para te dar. No caso do trabalho do Amaral Lapa, sobre as visitações, Eu sei que a Anitta Novinsky disse que o livro dele é incompleto. Mas convém você dar uma olhada, porque ele teve o maior trabalho, Foi para Portugal, pesquisou na Torre do Tombo, transcreveu montes de documentos. E eu não acho que o trabalho dele, certamente, deve estar incompleto. Porque foi feito numa época em que não havia os meios que a Anitta Novinsky teve. Quer dizer, a crítica dela, de certa forma, é injusta. Mas eu acho que provavelmente na sua biblioteca, lá da universidade, Deve ter o livro do Amaral Lapa, sobre as visitações. E sempre é uma fonte interessante. Começa nele e veja os documentos, tente ler, tente colocar em contexto. Veja o que essa fonte oferece. E a partir daí você pode recortar melhor seu objeto, Você pode recortar melhor a sua pesquisa de um modo geral. Sobre a questão feminina em si, é muito difícil para a gente avaliar nesse momento específico. Eu sugiro que você vá atrás do livro da Maria Odila Silva Dias, Cotidiano e Poder, que tem uma série de ensaios sobre o Brasil colonial E o papel das mulheres nesse universo. Talvez ali você encontre mais fontes, talvez ali abra um pouco essa perspectiva. No geral é isso. Eu espero que você aproveite essas sugestões e principalmente qualquer dúvida, Qualquer nova questão que você tiver, me passa lá pelo Facebook e a gente vai conversando. E aí se surgir alguma outra questão, você pode mandar que eu respondo. E aí Legenda por Sônia Ruberti